Aromoto Car, o seu canal de variedades. Gol do Galão da Massa, aos 44 minutos do finalzinho no primeiro tempo. Nacho, Nacho, na tabela, na entrada da grandeada, ele recebeu na penetração. E na saída do goleiro Domingues, cutucou para o fundo do barbante. E está aberto o caminho da Copa Libertadores 2022. Nacho, Nacho Fernandes no fundo do barbante. É gol do Galo em busca do B. Nacho Fernandes, um para o Atlético Zero, para o Tolima, Rezende. E ele está impossível. Nacho Fernandes recebeu passe que passe do Savarino em profundidade. Apareceu como um centroavante. Não estava impedido, não. Nacho Fernandes, cara a cara. Jogou por debaixo das pernas do goleirão. Nacho, vai Galo, vai Galo. Cantalto para a Massa, ouvir. Pela primeira vez na Libertadores. Galo 1, Tolima, nada. É escanteio na ponta esquerda, tomando posição, o time do Atlético para fazer a cobrança. Obviamente sem pressa nenhuma, o Galão da Massa bem, cruzamento de bola para a grande área. Atenção do torcedor do Brasil, tomando posição lá na ponta esquerda, o time do Galo para a cobrança. Ademir para a batida, pesa uma esquerda, o jogo na grande área, o desvio, caça! Caixa, caça, caça, caça! Gol! Gol do Galo! Tchete, tchete, no fundo do Marmonte. Depois da cabeçada no meio da área. O desvio rebote, Tietê chegou no pé no pau Pra mandar pro fundo do barbante Esticar as retes do time colombiano É gol do galo, é gol do galo na Copa Libertadores da América É pra confirmar a estreia com grande vitória É pra confirmar a estreia com vitória fora de casa Na Copa Libertadores da América Alô América O galão da massa tá aí estreando com uma vitória sensacional Fora de casa, Tietê entrou no segundo tempo Na cobrança do Ademir do Fumacinha Agora pro fundo do barbante É gol do galo aqui na Colômbia Dois para o Atlético Zero pro Tolima É o galão da massa bonito na frente do marcador, Daniel E o oportunismo do Tietê na cobrança do Ademir no escanteio A cabeçada do Júnior Alonso A bola até poderia entrar Entraria, não entraria, entraria, não entraria Em dúvida, Tietê chegou e tocou na bola Danilo, Danilo das Neves, Pinheiro, Danilo Danilo, Tietê, Tietê, Danilo Danilo, Tietê Meteu com a perna direita e colocou no fundo do gol Danilo, Tietê Mexe, remexe Estremece Enlouquece a nação atleticana Aqui não, pica-pau Aqui não Descarrilharam a locomotiva mais uma vez A locomotiva está descarrilhada Galo é galo Galo 2, Tolima Tomou Nada O que é isso?